Olá, o Boletim da Saúde de hoje é especial sobre o refluxo em bebês. Você sabe a diferença entre o refluxo fisiológico e o refluxo considerado doença? Saiba quando ele é um problema a ser tratado. O que a gente bota na boca tem que seguir um caminho para poder servir de alimento para o ser humano. Então esse caminho é o que? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e as fezes, sai pelas fezes, o que não foi utilizado. O refluxo nada mais é do que a volta do conteúdo que já está no estômago para o esôfago e às vezes para a boca. Quando você come demais, para poder descer o alimento do esôfago para o estômago, há que se abrir uma válvula que existe entre os dois no final do esôfago, que é o esfíncter esofagiano inferior, e quando você engole, ela se distende e o alimento passa. Se o seu estômago já estava cheio, nesse momento pode haver a volta, o retorno desse alimento. Quando isso se torna muito frequente, repetitivo e chega a trazer o alimento até a boca e às vezes vomitar, aí já é um problema. Bebês que regurgitam é normal. Não se preocupe, mãe. Se seu filho está ganhando peso, dorme bem, está feliz, aceita mamar, come até demais, ele é um bebê normal. O refluxo não está atrapalhando em nada e não vai atrapalhar em nada a vida dele. Quando não é normal, quando seu filho começa a ficar muito irritado, não quer mais mamar, às vezes pode apresentar um sangramento durante essa regurgitação, bebê que chora muito e bebê que não ganha peso. Então o essencial é o acompanhamento clínico. A mãe pode fazer isso. Vimos que refluxo, na maioria das vezes, não representa um problema de saúde. Até os dois anos, é comum os bebês terem refluxo, mas há formas de prevenção. Confira. O esfíncter, que impede que o alimento do estômago volte para o esôfago, não está bem formado. Então se ele ficar deitado, mais facilidade de refluir. Então a mamada em posição boa, fisiológica. A pega é importantíssimo, porque evita que o bebê engula a ar. O fato de engulhar, de estender mais o estômago, provoca mais o refluxo. Acabou a mamada, posição supina, quer dizer, vertical, como se o bebê estivesse em pezinho no teu colo, e você deixa ele arrotar por no mínimo 30 minutos. Com esse arroto, sai o ar, o estômago fica com uma pressão menor, e aí o refluxo diminui assustadoramente. Nada de mudar a fralda após uma mamada. Porque você deita o bebê, então posição horizontal, você levanta a perninha, faz a pressão abdominal, e aí o refluxo, tudo está pronto para o refluxo. Aumentar a cabeceira do berço. Então botar 10 centímetrozinhos nos pezinhos, onde a cabecinha do bebê fica, para dar um ângulo de 30 graus. Também alivia demais o refluxo. Nada de dormir de barriga para baixo, nem de lado. O ideal é de barriguinha para cima. O bebê dorme de costa, evita qualquer outro problema. Observou tudo isso? Está achando que o bebê continua irritado, está achando que essas regurgitações não são só refluxo fisiológico, pode ter alguma patologia. O que a gente indica é procurar a saúde da família, a unidade básica de saúde, vamos encaminhar para o especialista. E aí ele vai fazer o diagnóstico. Para acompanhar outras notícias, acesse o portal e o blog da saúde. Se preferir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com barra ministério da saúde. Nas redes sociais estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Obrigada pela audiência, o Boletim da Saúde fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto